Comprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo! Bom, hoje eu vou passar pra vocês mais uma receita nutritiva, fitness e deliciosa, gente! Então hoje eu vou passar pra vocês a panqueca de grão de bico. Ela é muito simples de fazer, muito nutritiva. Pra quem não sabe, grão de bico, são vários os benefícios. São tantos que eu vou gravar um vídeo só falando do grão de bico pra vocês, tá? Ele é bom pra pressão alta, pra diabetes, é rico em proteínas. Ele baixa o colesterol, ele é tudo de bom mesmo, tá? E o nosso recheio vai ser... Olha só que bacana, gente! Espinafre com ricota e creme fraiche. Hum, o cheiro aqui tá maravilhoso! E frango desfiado com creme fraiche, gente! Tudo de bom! Então daqui a pouco a gente vai pros recheios. Vamos começar pela massa. E pra essa panqueca nós vamos usar duas xícaras de farinha de grão de bico, três xícaras de água, sal a gosto. E pra quem gosta, também pode pôr na massa, é alecrim, tá? Um pouquinho de alecrim. E duas colheres de óleo de coco ou azeite, tá? Aí de sua preferência. E assim, a receita é simples assim, é só isso. Não vai ovos, não vai leite. Se você quiser colocar opcional, uma colher de polvilho doce ou salgado, fica à vontade. Só pra ajudar a dar liga, tá? Mas o grão de bico, ele já ajuda bem na liga. Então, apenas com esses ingredientes a gente faz uma super panqueca. Então, bora bater tudo no liquidificador. Se quiser, também pode fazer à mão, gente. Tá? De tão simples que é. Gente, esse eu comprei a farinha já pronta. Mas você pode fazer a farinha ou você pode deixar o grão de bico na noite anterior, o grão de bico de molho na água. E aí você só bate o grão de bico já bem amolecido, tá bom? Ó, duas colheres de óleo de coco. Sal a gosto. E eu vou colocar esses... Um pouquinho de alecrim. Gente, agora é só bater muito bem. Ou se for à mão, só mexer muito bem até ficar bem homogêneo, tá? Bom, pessoal, a massa fica assim, ó, meia líquida mesmo. E a gente vai colocar uma concha, né? A medida de uma concha na sua frigideira. A minha, eu... Ela não tá muito boa. Se for antiaderente, melhor. A minha não tá muito boazinha. Então, eu untei ela com óleo de coco pra ajudar, pra não grudar. E aí, ela bem aquecida, você vai colocar, então, a sua medida. E vamos lá, fazendo as panquecas. Pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre o recheio pra vocês. Como eu falei, esse daqui é de... Olha só, gente. Que maravilha. Esse é o espinafre com creme e franche, tá? E ricota. Então, como que eu fiz? Eu refoguei um dentinho de alho, um pedacinho de cebola, sal a gosto. Um pouquinho de espinafre, cortei, refoguei. E assim que ele murchou, eu coloquei uma colher de creme e franche e uma colher de ricota, gente. E ficou esta maravilha, tá? Delicioso. Agora, vamos ao de frango, gente. Esse de frango, eu desfiei. Dois filezinhos de frango eu cozinhei com sal. Desfiei e coloquei duas colheres de requeijão e duas de creme e franche, gente. Ficou esta maravilha. Tempero a gosto, sal a gosto, tá? Agora, você tá se perguntando o que é creme e franche. Creme e franche é um probiótico, gente. Olha, é isso daqui, ó. Esse creme aqui, ele fica maravilhoso. Ele tem um gosto de queijo, de orgulho tigrego. Ele é maravilhoso. Ele é tudo de bom, além de ser muito benéfico pra saúde. Tá? Ele é um probiótico que se alimenta da gordura do creme de leite. E aí, ele forma esse delicioso creme. Que esse creme você pode colocar em várias receitas salgadas e até doces também, tá? Ele substitui o creme de leite com vários benefícios. Então, ele, como eu falei, ele se alimenta do creme de leite. É só você pegar uma porção, colocar no creme de leite e aí ele vai fazendo deliciosos creme e franche pra você. Tá? Se você tem interesse em estar adquirindo o creme e franche, assim, pessoal, além de muito delicioso, ele tem vários benefícios pra saúde. Ele aumenta a imunidade, tá? Ele regula a flora intestinal. Então, é só benefícios que ele tem, que ele oferece pra saúde. E se você tiver interesse em estar adquirindo, eu faço doação colaborativa. Eu mando para todo o Brasil, tá? O que é doação colaborativa? Se for pra São Paulo, eu barco um dia em um local na semana que eu faço as entregas. E aí é uma troca, gente. Eu levo uma porção pra vocês e vocês levam pra mim açúcar mascavo, demerara. Enfim, a gente combina direitinho. Se for pelo correio, eu cobro, gente. Eu cobro frete e mais gastos, tá? Mas é simbólico. Então, se você tiver interesse, me chama aqui no WhatsApp que eu vou deixar aqui abaixo. Combinado? Pessoal, então, já foi mostrado pra vocês como que foi feito. Muito simples. A panqueca de grão de bico. Eu já deixei essas duas prontas. Essa daqui coloquei georgelinha preta. Essa daqui georgelinha integral. Que também é tudo de bom pra saúde. Ela é bem fininha, tá? Se você não quiser enrolar porque ela racha um pouquinho, é normal, tá? Mas se você quiser, você pode também só dobrar ela, tá? Ela sai fininha assim mesmo. Ou melhor, eu acho ela mais gostosa e fininha. Se quiser, você pode fazer um pouquinho mais grossa, tá? Então, vamos fazer uma de espinafre. Olha, eu vou te falar que essas daqui até as crianças comem, tá? Então, uma maneira de tá... Tá incluindo, né? Na refeição das criançadas, da família toda, gente. Então, simples assim, ó. Enrolou. Como eu falei, ela quebra porque ela é fininha. Mas se quiser, pode só dobrar, tá, gente? E aí, eu ponho um pouquinho de ojim preto por cima. Se quiser colocar molho, também pode. Mas eu acho que assim fica bem graciosa. Então, é isso, pessoal. A super dica do dia foi essa. Eu gostei, super recomendo. Se você também gostou, deixa aquele joinha bem caprichado. Se por acaso você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui abaixo e apertar o sininho. Pois apertando o sininho, todos os dias chegam notificações dos nossos vídeos pra você. E eu falo bastante sobre kefir de leite, kefir de água, sucos detox, kombucha, iogurte infinito, creme franche, dicas de saúde, beleza, bem-estar. É muita receita e muito assunto que eu tenho pra passar pra vocês, tá bom? Só peço aquela ajuda, como eu falei, deixando aquele like caprichado. E se vocês puderem, compartilhando com seus amigos e familiares. Ah, pessoal, só lembrando que agora eu tô com o Instagram. Quem quiser me seguir é Ivanise Dionise Oficial. Segue lá que eu vou ficar bem feliz, tá certo? Então é isso, que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a cada lar. Em que ele alcança cada família com a tua paz, aquela verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente e até o próximo. Tchau!